E aí, Sapo, vamos começar falando do Peixão? É, eu queria saber um pouquinho, até acho que muita curiosidade que as pessoas devem ter, na verdade, eu como Santista nunca tive presente no Memorial das Conquistas, até é uma vergonha falar isso, e eu queria saber como é que funciona, o que a gente vai ver lá, qual que é a expectativa aqui versus realidade que nós vamos encontrar no Memorial das Conquistas se um dia a gente for lá visitar. Primeiro que o próprio estádio já é um museu em si, porque a gente está falando de um estádio que nasceu, surge em 1916, portanto tem 105 anos de história, então ele por si só já foi palco de grandes conquistas nacionais, internacionais, então já vale a visita, você estava contando de um polonês aqui, só de avistar ali o estádio, o cara já ficou arrepiado, louco, quis entrar, então o estádio mexe com isso, é um estádio dentro de uma cidade e fora de uma capital, então o Santos é um time, talvez o único, no Brasil, o único grande fora de uma grande capital, de um grande centro urbano, mesmo se a gente for pegar as grandes equipes do mundo, todas elas estão dentro de um grande centro urbano, então só por isso já vale a visita na vila, e lá nós temos dois tipos de visita especificamente dentro do Memorial das Conquistas, a visita ao museu, onde você conhece ali a sala de troféus, são mais de 400 peças catalogadas, ali a gente tem, especialmente os palmeirenses, a gente chama bastante, porque lá dá para ver o troféu do Mundial, um só não, mas dois, Recopa Sul-Americana, Recopa Mundial, e tantos outros troféus que são bonitos de ver e que carregam uma história, mas a grande visita é o Tour da Vila, esse sim é uma visita completa, guiada, onde a gente tem ali o trabalho de um monitor, que vai contando a história do Santos, e que leva até o centro de imprensa, leva até o vestiário, ali no vestiário tem toda a mística do vestiário, e finalmente ali a visita é coroada com acesso ao campo através do túnel, então o visitante tem o privilégio de poder pisar nesse gramado, que é um gramado sagrado. Que legal. E nessa visita aí tem a lenda do armário do Pelé, queria que falasse um pouco sobre essa história, existe mesmo o armário dele, está fechadinho lá, como é que funciona essa lenda aí? Então, volta e meia existem reformas, como eu falei, é um estádio com 105 anos, então começou com uma arquibancada de madeira para 2 mil pessoas, e ao longo do tempo permaneceu ali na Vila Belmiro, e foi crescendo junto com o bairro, e recebendo cada vez mais, recentemente até foi feita uma adaptação para o padrão FIFA, mas se tem algo que não mudou, apesar do vestiário ter mudado, é o armário do Pelé. Então, todo ano ali, uma nova roupagem, uma nova mudança, mas o armário do Pelé está ali, intacto, justamente porque, em 1974, quando ele se despede da Vila Belmiro, ele se ajoelha ali em frente ao armário dele e deixa um pertence, uma peça que a gente não sabe o que é, trancou, e ali ele fez uma promessa, um pedido para os deuses do futebol, de que o Santos, mesmo com a ausência dele, continuaria a trazer glórias. E o fato é que o Santos nunca foi rebaixado, uma das poucas equipes brasileiras, e o raio continua caindo aqui na Vila Belmiro. Então, a gente conta essa história, desse pedido do Pelé, e o armário está lá, trancado. Eu trabalho no Santos há quase cinco anos, eu mesmo nunca vi esse armário sendo aberto. Então, a Mística está ali dentro, e assim vai permanecer. Tem alguém que sabe o que tem lá dentro, sem o Pelé? Ninguém, é um mistério. Mas tem uma pessoa só que é autorizada por ele, é autorizada para atirar, mas ela se mantém ali, com segredo, segredo a sete chaves. Sete chaves literalmente. E quando morrer ele vai ser aberto ou não? Vamos declarar o que tem lá ou não? Olha, eu acho melhor não arriscar, mesmo ele vindo a falecer, a gente espera que isso demore muito tempo, mas que o armário permaneça aí vivo, e com essa energia ali dentro. Obrigado, Gabriel.